E o John tá esperando o timing pra fazer essa batida. Cada segundo que passa, é vantagem pra Laude. Vem ali a daga, tenta pegar a informação, tenta suprimir. John, leva o dele, cai o Xande, cai o carrozinho. John leva mais um, é um 2 contra 2. Olha o John de novo, 3 kills. O Aspas vai precisar acertar o Vixen. Já desarma a metade, confirma o abate. Leva 3, o Aspas e a Laude. No sufoco, sai do 0-2-1 no placar. Primeiro ponto. O Les outro dia que falou que tava se sentindo o Nivera, né? Agora é a vez do Xande, o Aspas, vai pra cima, já busca ele. O Operator não vai ir. Essa região. Perfeito, vem ali a bang do Kawan. Pancada, né? Ele tá ali com a Sage, fez a cura, o Aspas já consegue ali a kill. Leva mais um, e agora? Olha a tentativa de varado do Vixen, passa ali, suprimindo os jogadores. Mas é um 3 contra 3, vai tentando subir o Les. É o Aspas quem já leva o terceiro. Se não matou muito na Fracture aqui, ele começa com tudo. Pedrada do Les. É só o BZN, mais uma chance dele brilhar. Consegue uma kill. O Les tá miado, mas o Pancada. Aqui já tem informação, o BZN tá miado. A batida é pra B mais uma vez. Olha aí, BZN. A pressão, Aspas, leva ele. Se a Dak consegue a kill, leva o Kawanzinho. Round econômico da Nip, não vai dando certo. Já chega ali o Xande pra defender do bombe. A rotação acontece, o John vem pelas costas. Xande já foi avistado pelo Aspas, sobe a parede. Ali o Les. Vamos ver se o John vai conseguir surpreender ou não, né? A Laude ainda espera bastante pra fazer essa passagem. E vai com bastante calma. Tem ali a smoke também do Vixen do outro lado. E o John ainda demorando muito, né? Pra chegar ali, pra tentar incomodar. Vão deixar então a Laude garantir o plinth desse Spike. O John tem a via expressa pra marotar e é isso que ele faz, ó. Olha aí, conseguiu então passar ali pela marca. A Prepa ativou, hein? Ativou, né? Ativou, então. Acabou que não deu tanto certo ali a jogada dele. O Aspas leva o Vixen. E agora já tem informação, então, que o John tá nas costas. É apenas ele. Contra cinco. Acerta o primeiro. Será que dá pra sonhar? Não. Aspas. Ele tá demais. Nessa IC Box ele veio com tudo. Esse é o Aspas que a gente conhece, Spaka. Exatamente, né? O Aspas puxa o Tour de Force e vai tentar dar um pique no Vixen e consegue. Olha aí o timing abaixo ali, Smook. Aspas cravado, Vixen. Já é rapidamente eliminado. E acho que o Aspas já matou mais nesse mapa do que ele matou na Fracture, né? Aqui. Não, com certeza, né? Foram quatro a Bat, cinco na Fracture. Não, não. Ele pegou mais. Ele pegou mais no final. Ele pegou aquele quatro caro. Foi na torre. Ele pegou nove. Acho que não chegou a dez, não. A Tichinha vai confirmar aqui pra gente. Mas acho que também não chegou a dez, de qualquer forma. Aqui sim, né? Aqui sim tá matando. E já vem o ultimate ali do Saci. Estão dois jogadores atrás do amarelo. Vai abrindo ali o John com calma. Aspas. Já viu ele. Sadaq. Leva o Bezeni do outro lado. O John aparece. Faz a troca. Tá voltado também o Sadaq. Pode ser... Pode trazer de volta, né? A equipe da Laude. O Saci vai fazer justamente isso. O que ele vai fazer primeiro? Primeiro ele traz o Sadaq. E depois ele deve ir pro Plant. O Xande. Arrisca o Spray. Leva os dois. O Aspas. Faz a troca. Sobra apenas Kawazin. Pancada. Vai plantando a Spike. É o Kawazin no clutch. Mas ele gosta, hein? Venceu muitos clutches ontem contra a VK. Essa situação não tá nada fácil, né? O Aspas tá ali com o seu Tour de Force cravado na passagem. Ele vai estrifando pouco a pouco, abrindo a mira. O Aspas não vai errar esse tiro. E a Laude confirma 4x2. Pela recuperação, né? Tava 2x0 pra Nip. Certeza. Também. Sempre sendo o cara que vai buscar o primeiro abate. É isso. Só pra confirmar a informação, o Tichinha trouxe pra gente 8 kills. Então ele tinha pego na Fracture. E aqui já tá com 12. 13 agora. Leva o John. E ele quer mais, hein? Ele tá com fome. Quer ir pra cima. O Aspas vai fazendo a diferença pra equipe da Laude no início dessa Icebox. Que foi o mapa mais tranquilo, né? Da última série MD5. Que as duas equipes jogaram. Olha aí o Xande. Leva o Saci. Tenta acreditar nesse round econômico. Já venceu um round importante assim. Lá na Bind também. E o Aspas busca também ali a kill pra cima do calozinho na ultimate. Vamos ver se a equipe da Nip consegue trazer de volta. O Vixen fica muito exposto. Leva o dele. A primeira kill do Vixen aqui também no mapa. A BZN bota o calozinho de volta no round. É um 3 contra 2. Pancada vai garantindo o plate da Spike. Ele já tem ultimate. O Aspas leva 3. E rapaz, não tá dando, né? O Aspas depois do último mapa parece que... Ficou bravo, XR. Ficou bravo. Ficou bravo porque você falou que ele não matou nada. Não, eu não fui eu que falei. Ele não matou nada. Você falou. Você falou. O narrador, ele só fala o que tá na tela. Não, você falou, cara. Agora sim. Não é a culpa minha se você falou. Tá certo. Então ele ficou bravo. E assim, pra mim, já cabe um paus do time da Nip. Porque essa composição deles é muito boa pra defesa. E com mirando no segundo jogador, é muito inteligente o Aspas. Brincadeira, viu? É isso. Um jogador que vai disparado ali em todo campeonato que participa. Sendo destaque. Aspas, de novo ele. Pega mais uma aqui, o inicial. Vai abrindo os caminhos pra equipe da Loud tentar confirmar o sexto ponto. Já viu mais um. Ele não erra. É só bala na jaca o que tá fazendo. O Aspas nesse mapa é impressionante. O Sadak já viu a posição do carrozinho. Vai tentando pegar essa aqui. O Tira a cara. A vantagem é da Loud. O Plenty é efetuado. E o Aspas ainda fica ali à frente. Ele vai tentar subir no camarote. Quer pegar uma posição de mais vantagem. E parece que a Nip já tá querendo guardar. Só falar uma coisa rapidinho. O que eu falei em relação à reação da Nip é exatamente a exemplificação nesse round. A Loud veio, dominou, deu contato. Olha a composição do time da Nip. Você tem o John com a Neon. Shan de Killjoy. O Kao Anzin de KO. O Vixen de Vark. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.